Oi galerinha, hoje nós vamos aqui no fliperama de Jurassic Park Então, vamos lá Então vamos lá galerinha Foi Eu lançar também, eu lançar também Eu quero tirar o T-Rex Espera aí, eu vou espir no shoulder Os T-Rex T-Rex é aquela fase lá dos dois inimigos Vai, vai você também T-Rex, que é o setor azul Vamos lá Eu sou um tradutor, sabe? Vai Ah, eu sou azul, vai ser o vermelho, hein? Tá Vamos lá Ah, eu já fui nessa fase com um pouquinho Eu acho que é essa Espino 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 salve Ah, vai nessa daí mesmo Briga de gigante Sendo que aí A batalha original é o T-Rex que vence, não é o Espino Ah não, o T-Rex venceu É Só que no filme é o Espino Só que o T-Rex ele pode dar uma mordida no... Ó, ó, ele pode dar uma mordida na vela do Espino, o Espino vai morrer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, toma Tirando sal Bora Na boca Na boca Pesa, pesa, pesa Prestar atenção Tinha poder ali Eu não pego, você não pega os poderes Ali, li, 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 li Eu tenho uma granada aqui, eu posso tacar na boca do T-Rex Toma Ó, você tem três granadas, hein Tá aqui na boca dele, isso Tá aqui na boca dele Sempre taca na boca dele, tá? Granada? É Ah, eu tenho duas granadas É Aí você tá aqui, eu tenho zero Você tá aqui na boca dele Tô preso Caraca, eu tive tudo poder Eu tenho poder É Sabe o que eu peguei por aqui? Alalalalalalala Alalalalala 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 Alalalala Foi? Não Foi? Não Não Ah, agora é Agora é o espino É o espino É o espino Cuidado Para Você vai morrer aí, ô Não, é o tirador Tira na salada Atira nele Não, deixa pra atirar Na boca, atira no granada Nice É legal, eu acho Caraca Não vai atirar no granada, hein É Olha só Só tem uma Agora vai ser o espideiro Acabou? Mexi no campo Ah, completamos a missão Agora vamos mais uma? Vamos É, né Falta uma, duas, três, hein? É, pra capturar o Tizan Agora é os Pitero Pitero Anodon E eles são carnívoros, né? Olha aqueles destraçados Caraca Pitero Anodon não é lindo Não, assim não É Pitero Dax Não, não, não É Pitero Dax É Pitero Dax Ai, é Pernambuco Os Brons Os Aurem, que tá aqui no topo Não, atira nos Brons Você atira nas abelhas Tira! Açugada a susangue Morri, vai, vai, vai Foi Não, atira nas abelhas Ó, tiraram os Pitero Anodon, hein? Fica no ajudar a esquerda Que eu fico no ajudar a direita Tá! Deixa eu ver se eu não sei Pronto Eu tô queimando a granada Você tá queimando? Tem duas granadas De outro enquanto Não, Paulinho Você é o outro lado Fica sempre na esquerda Fica na direita Que eu fico na direita Não, não Mas ele vai pegar a gente Não, isso daí é do filme Isso daí é do filme Realmente É do filme Isso daí é do filme Só que o cara não morre O cara... Escapa do Pitero Anodon Isso daí Isso aqui é Pitero Anodon É Pitero Anodon É Pitero Anodon Ah não O cara não escapa não Cai agora Não dá granada Não Você tá sem Usa granada pra você Eu peguei mais granada Foi você Não sei Caímos Olha isso daí Mission 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 complete Mission complete Mission complete Mission complete Faltam Faltam duas missão Pra chegar amanhã no final Na zona de captura Vai lá lá Olha como foi o Renato Estraçaram esses bichos Olha lá o poder Peguei meu poder Eu tô com a energia suprema Se morro a noite Cheque 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 Vai mais rápido Abre cores Morreu Morreu A gente pode atirar nos combustível Pra explodir tudo Atira ali O combustível O estego Caraca A gente destruiu joia Quando morrer Aperta direto O botão que tem crédito Tem uma de dois créditos Peguei mais granada Ah eu morri Aperta perto disso Morri pro atirar em meu amigo Ah ladrou Ai Essa é a cozinha Vai Cozinha Salvei o nosso amigo É o Cuidado 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 Tem que olhar Aperta ali Cuidado 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 Com os arpaio Olha! Ali! Ah, você pegou! Eu queria pegar! Consegui! Consegui! Caraca! Pegou um gelão! Usa! Não usa sempre assim! Usa atirando pouquinho! Que é isso! Estava tendo ali de gelo! Ah, é! Vou atirar pouquinho então! Atirar pouquinho! Cuidado! Cuidado! Aqui! Eita aranha! Eita aranha! Eita aranha! Eita aranha! Tira! Aqui vai aparecer um monte de Velociraco! Rápidos flores! Daqui a pouco vai aparecer um... Eita aranha! Eita aranha! Cuidado! Cuidado! Atira! Ó! Cacando granada! Eita em cima que eu fico embaixo! Então você fica em cima que eu fico embaixo! Uh! Eu só toquei uma granada! Eu também toquei uma granada! Peraí! Peraí! Não atira! Uh! 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 Não sei! Estava sem granada! Não! Eu toquei! Quando acontecer isso! Tá comendo granada nele! Não! Deixa ele comer! Eu não sei que ele faz isso! Passa a boca! Acabou a granada! Acabou a granada! Agora é no tiro! Acabou a granada! Vamos lá! Eita! Estão acertados! Agora vamos escorrer! Vai! Estou acertados! No tiro! Caraca! Carbotaura é mais rápido que isso! Galerinha! Na granada lá do suzó que peguei! Atira no racônio, pelo amor de deus! Não deixem ele em primeiro não! Fica em cima que eu fico embaixo! Vai subindo! Que isso?! Fico agora com dois! Ele é sua! É um dono de hatch? É um dono de hatch? Morri, morri. Tem gravada agora. Tem gravada agora. Matou. O outro de hatch não chegou. E matou. Vigilante. Ah, não. Ele foi para o nosso amigo. Ele foi para o nosso amigo. Aptores. Deixa ele mexer com a gente. Destruiu esse tijet. Não, a gente vai capturar ele. Não. 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 Vai, senão ele vai morrer. Vai, vai, vai. É, prendemos um. Não, o outro morreu. O outro morreu. Ele vai escapar. Relaxa, relaxa. Relaxa que ele vai escapar, tá? Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Eu vou escolher. Vamos escolher. Vamos escolher. Vamos escolher o crédito aqui pra... Peraí, a gente já passou dessa parte. Passou? Não, passou não. Será que a gente vai de novo? Mas não, só apertar, só apertar. Tá. Peraí. 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 Agora temos três tiros ainda. Passou mais essa parte? Passou, mas atira. Atira com essa arma aí, que estou. Peraí. Errei. A granada. E a borracha. Amper. Amper. Acho que é o amper. Granador. Pra cá é a granada. Fica na esquerda e fica na direita, hein? Fica na esquerda. Cuidado, hein? Estranho. 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 É, você quis onde? Um pouco, pouco, hein? Estranho. Pegou a gente. Pegou a gente. Pegou a gente de novo, já passando a escureça. É, vamos sair dessa cidade que é um pouco. Estranho. Estranho. Ah, você pega a granada, eu não pego a granada, é isso? Agora a gente vai sair dessa, ali ó, eu ganhei um bomba, eu venci o que eu ganhei um âmbar, ué, ah não, de novo, de novo T-Rex, não, 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 não me, de novo, tá bom, vamos completar, né, ah não, esse momento, é meu, não, esse aqui é, é micro-rápido, micro-rápido, olha como eu sei usar essas armas de poder e aí não tinha disso Granada pra mim Granada pra mim Vai vir um dilopossauro por aqui Aqui E para aqui Cuidado, cuidado Continuando porque aqui era um dilopossauro Um dilopossauro perigoso Corre Caraca, estou atacando granada Só tem uma Que vinha agora, eu vou atirar Granada Não, você pegou Espera ai Pra mim Eu congero você atira 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 Agora eu atira Não, agora é atirar só o salão Eu atira Agora você pegou o âmbor Agora sei que vai vencer Atira, atira Pode vir a nada? Não, atira um tiré Agora usa a granada no T-Rex Vem morrer Só no T-Rex Só no T-Rex Atira a granada Olha lá, o T-Rex chegou Espera Calma Calma Agora ai, atira a granada Quem vai atirar a granada? Eu ou você? Nós dois dois Caraca Caraca Você já é muito ruim Vamos passar de novo por essa casa mesmo Se ele fazer isso de novo, você ataca a granada Caraca, vai atirar um pra cima Que bom In the truck Atira nele Ai, eu pegarei um pra guei Os racos Os racos atrás Agora é no T-Rex Caraca! Olha lá! Está vendo esse T-Rex? Vamos salvar a nossa amiga aí Morreu, morreu Quem vai morrer é esse branco, tá? Você morreu ou morreu? Morreu Granada, granada, vai! Não é? Não tem granada Vai, revive! O T-Rex só sobe um golpe de cara Salva o Milo! Ah, não salvamos, o Milo morreu Mas eles não tem problema Porque é nosso amigo, né? Olha que eu estou sem granada, hein? Acabou o nosso crédito Acabou então, já era, já era Acabou o nosso crédito Vamos recarregar e vamos voltar, né? É Vamos escolher outra fase É De novo! De novo! Vamos tentar, eu vou tentar, deixa eu tentar Eu vou gastar minhas duas granadas lá naquela parte lá da jauda Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas agora é nessa boca aí! Nessa boca aí! Pronto, não machucou nenhum! Eu usei minha granada à toa Agora, prepara que nem nenhuma boca Ai, eu prometi usar a granada lá Aquele negócio lá Ah, eu gosto de caráter Quem? Ah, a gente não tem ninguém consegue isso aqui Mas não tem problema, que é nosso amigo, não é a gente Aqui, rap, dois Então vamos lá e vamos escolher outra fase Então, galera, desistimos do Jurassic Park Então, tchau pessoal, se inscreve no canal daqui a 100 minutos Se inscreve no canal e se inscreve no canal Tchau, e outro dia a gente vai voltar pra jogar Jurassic Park de novo Vamos capturar todos os dinossauros Então, tchau